Muito bem. Pronto para mais um Itchigo Itchie? Hoje o tema é envelhecer com glamour e é um antagonismo, né? Porque o envelhecimento... Vamos por parte. Primeira coisa, uma árvore de 600 anos, ela é uma árvore antiga ou é uma árvore velha? Uma árvore de 600 anos é uma árvore antiga, não velha. Então, por que que o ser humano, que tem um corpo, que é uma máquina viva, perfeita, com uma capacidade infinita de se auto-regenerar e se auto-reconstruir? Ele, com o passar do tempo, ele fica velho e não antigo. Então, a questão do antigo e do velho é muito distinto, porque uma coisa velha, uma coisa não é um ser vivo, é uma coisa, um objeto. Ele é velho por quê? Porque desde a data que ele passou a existir nesse mundo até a data que ele está no momento presente, há um intervalo de tempo muito grande e isso faz com que esse objeto seja velho. Mas o que caracteriza o objeto velho? Caracteriza que como ele é inanimado, ele não é um ser vivo, ele não tem capacidade de se auto-regenerar, então a energia que ele continha no início, que ele passou a existir nesse mundo, vai se esgotando, vai se esvaindo e aí ele passa a ser velho. Por quê? Porque conforme a energia vai indo, ele vai perdendo o brilho, ele vai perdendo as cores, ele vai perdendo a sua resistência e as suas condições de se manter neste mundo fenomênico, no mundo da forma. É tudo muito simples, só que a gente nunca para para pensar sobre isso, né? Então, o que acontece com esse objeto, essa forma inanimada, que não é orgânica, mas é um fenômeno físico? Quanto maior for o tempo que ela existe nesse mundo, menos energia. Menos energia, mais próximo do que? Da desmaterialização. Porque a materialização nada mais é do que um adensamento das partículas de energia. E a desmaterialização é um afastamento dessas partículas de energia. Então, olha que interessante. Eu, na live anterior, eu falei sobre a energia do vácuo. Por quê? Porque todo o universo é preenchido por partículas de energia. E essas energias, elas vibram a uma determinada frequência. Quando essa energia se adensam, essas partículas se adensam, vai começando a ter uma forma. E à medida que elas vão se afastando, a forma vai desaparecendo. Então, em medicina tradicional chinesa, essa energia é considerada matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela é a matéria que forma a forma e mantém ela viva. Se a energia, que é o combustível que mantém a forma que ela mesma criou, se esvai ou acaba, Então, a forma que estava sendo mantida por ela, enquanto ela estava atuando como combustível, a forma também vai desaparecer, vai desmaterializar. E tudo se resume nisso. Adensamento das partículas vai gerar uma forma. Uma forma viva ou uma forma de matéria, propriamente dita, do fenômeno físico, mas não é viva. Muito bem, se você entendeu isso, fica muito fácil de você entender o que significa envelhecer com glamour. Porque se você entendeu isso, cada dia que passa, se você cultivar a essência, você vai estar melhor. Você vai estar mais jovem. E vai ter mais beleza. Porque a beleza está relacionada com a energia. Se a energia é boa, a beleza. Se a energia não é boa, a beleza vai desfazendo, no sentido de que a beleza vai perdendo a sua essência. Tem uma palavra em japonês que é shibumi. Shibumi, os japoneses se referem à essência da beleza, uma espécie rara de perfeição. Então, eu pego um vaso, pego uma flor e coloco essa flor nesse vaso. E você olha e fala, nossa, como isso ficou lindo. Então, porque naquele momento, a essência da beleza, essa energia se manifestou. E uma simples flor num vaso ficou muito bonito. Você pode observar que no Japão, tudo é bonito. E tudo tem que ser bonito. Então, isso é uma manifestação no sentido de que o shibumi está presente em tudo. No arranjo de flores, na poda de uma árvore. O próprio bonsai em si já é uma manifestação do shibumi. Porque se você pegar uma árvore e podar ela, mas sem arte, sem espírito, sem essência, sem esse princípio do shibumi, você vai ver que por mais que você cuide dela, ela não vai provocar, ela não vai inspirar no outro que a observa o mesmo sentimento. Então, arte é exatamente isso, né? Quando você olha para alguma coisa e aquilo conversa com você, motiva sentimentos e pensamentos que você não consegue definir em palavras, mas você sente e fica como se fosse uma hipnose. Você olha e olha e aquilo vai aumentando e você vai aumentando a sensação, a admiração, mas é um diálogo sem palavras entre você e a obra. Se a obra consegue motivar você com esses sentimentos e esses pensamentos, então é uma obra de arte. Se você entendeu isso, você entende o que é arte. Então, tem arte? Não tem arte. E a maior obra de arte que existe é a natureza humana. Tem arte ou não tem arte? Você pode cultivar essa natureza humana, porque ela nasce como uma matéria-prima, ela se manifesta como uma matéria-prima. Agora, o que você herdou de energia e de forma é a matéria-prima para você esculpir e transformar em uma obra de arte. E aí, nesse momento, então, você vai estar envelhecendo com glamour. Porque o tempo vai passando, mas a obra de arte vai se aprimorando, ela vai se refinando. Então, hoje eu sou melhor do que ontem e vou estar muito melhor do que amanhã. Se o seu caminho e a sua arte tem essa proposta e essa proposta se cumpre, você está no caminho certo. Se você tem problemas e a prática que você se propõe a fazer vai corrigir o erro e vai recuperar a sua saúde e a sua juventude, Então, essa prática é a prática verdadeira. Agora, se você faz uma prática que você gosta, na sua preferência, você se sente bem, mas no intervalo de tempo que vai se distanciando à frente, você vai tendo falência, então esse caminho não é o caminho verdadeiro. O caminho verdadeiro, ele se cumpre, ele promete e é. E é de imediato. Você começa a fazer e você já começa a sentir os benefícios. É na hora. E eu estou te falando isso, não é porque eu estudei, não é porque me disseram, não é porque eu pertenço a uma linhagem tradicional, né, antiga, não. É porque é fato. Eu, quando eu comecei a minha jornada, eu precisava de coisas que funcionassem, porque meu caso era muito grave e era emergente. Independente de eu ser jovem, que está com 24 anos, eu estava numa situação muito emergente. Então, eu precisava de coisas que realmente funcionassem. E o que é que se tinha no Brasil naquela época? Nada. Não tinha absolutamente nada que atendesse às minhas necessidades e que pudessem me socorrer naquele momento. Mas eu tinha muita fé. Então, eu fiz uma oração para o universo e falei, não é possível que não tenha uma resposta para mim. Porque eu sempre, desde menina, eu sempre achei. Pensei, vi e fui buscar. Tudo o que eu quis e tudo o que eu precisava. E, para toda pergunta, tem uma resposta. Para toda necessidade, existe algo que assupra. Isso sempre foi e fez parte da minha realidade. E foi isso que me salvou e me trouxe ao longo do tempo para que eu pudesse ser a mulher que está conversando com você nesse momento. Então, essa mulher que está conversando com você nesse momento é o resultado da menina que eu fui, da adolescente que eu fui e da jovem que eu fui. Porque, independente da fase da minha vida, eu sempre fui muito determinada. E sempre fui buscar o que me era importante naquele momento. E hoje, quando eu dou umas balançadas nas ideias, porque, de tanto levar golpes muito fortes, chega uma hora que você fica meio atordoado. E, no meu caso, atordoada. Então, às vezes, eu dou umas balançadas de ideia e aí eu volto para a menina e vejo como que a menina conquistou coisas impossíveis de serem conquistadas. Qual era a minha atitude naquele momento? E eu vou falar para você. Era foco e determinação. Eu quero isso. Eu vou buscar. E nada, nada me desviava. Vou te dar um exemplo e a gente conclui isso. Envelhecer com glamour, tá? Eu amava a bicicleta de duas rodas. Eu pedalo desde um ano de idade. Quando eu ganhei meu primeiro tico-tico. Então, eu pedalava desde os anos de idade. Então, pedalar, para mim, é uma coisa tão natural quanto caminhar. Mas eu amava de paixão bicicleta de duas rodas. Mas meu pai não entendia e não me dava uma bicicleta de duas rodas. Ele me dava um triciclo. Até que eu fui passar as férias na casa dos meus tios e lá tinha bicicleta de duas rodas. Quando eu vi que tinha uma bicicleta de duas rodas, eu falei, é agora. Eu sentei naquela bicicleta a uma hora da tarde. Quando foi quatro horas da tarde, eu ia e vinha. Eu fiquei mais de uma semana sem poder sentar. Mas, durante três horas, eu sentei naquela bicicleta e só tinha o foco. Vou andar. Isso vai se equilibrar. Então, eu não olhava e não me atinha aos tombos, ao desequilíbrio, às pancadas que eu levava no banco. Isso não existia. Porque eu só olhava para frente e só via. Isso vai andar reto. Isso vai andar reto. E pedalava, pedalava, pedalava. E pedalava, pedalava. E, de repente, ficou linear. Em três horas. E eu pedalo até hoje. Então, essa foi uma das minhas primeiras conquistas através do foco e da determinação. Então, com essa experiência que eu tive há uns oito anos, então, se você diz para mim que você precisa ter foco e determinação para conseguir o que você quer, tem que ser nesse nível. Se você estiver focado e determinado nesse nível, você consegue qualquer coisa nessa vida. E foi a partir deste sentimento, dessa determinação, desse foco, que eu consegui tudo na minha vida. Eu consegui desenhar. Eu consegui ser a melhor instrumentadora cirúrgica de uma das maiores e mais respeitáveis equipes de cirurgia que existia na época. E assim eu fui indo em tudo o que eu faço. Ao passo que, nesse intervalo de tempo, desde que eu existo nesse mundo até hoje, se passaram 65 anos. 65 anos. 65 anos. E hoje eu estou muito melhor ao nível de saúde, de habilidade, de entendimento, de compreensão do que as véuse anteriores a esta véuse que está falando com você. Mas a determinação, o foco e a decisão da menina é que foi a minha força propulsora e a minha força mesmo, propriamente dita, que me trouxe na linha do tempo, atravessando todos os obstáculos. E o obstáculo mais intransponível que a véuse passou nesse interim foi aos 31 anos, quando ela estava às portas em questões de horas do seu óbito. É verdade. Eu estava por uma questão de horas para entrar em óbito. Mas eu não parei. Eu não aceitei. E fui buscar. E quando eu fui buscar, eu encontrei uma prática ressuscitadora. E essa prática ressuscitadora foi o meu fio de aranha que eu peguei, cheguei em casa, fiz e ressuscitei. Porque esta prática me devolveu a vida interna, o pulsar da vida interior, que já não existia mais. Então o corpo se mantinha vivo porque ainda tinha combustível. Mas ele não tinha mais vida. E essa prática é que devolveu a vida ao mesmo tempo que foi me reabastecendo. E aí eu nasci para uma vida nova. Essa mesma prática eu vou ensinar para quem quiser aprender agora no próximo sábado, primeiro sábado de dezembro, às sete e meia da manhã aqui em São Paulo, no Parque da Aclimação. Você quer aprender a técnica? Então você me manda um zap e a gente a agenda. Ok? E viver com glamour, né? Porque envelhecer só se não tiver vida. Porque se tiver vida... Dei uma bugada aqui. Então, se tiver vida, não tem como envelhecer. E isso eu chamo de envelhecer com glamour, ok? Então tá. Ah, me achei! Então tá. Matanê. E... Te vejo sábado. Te vejo, né? Vamos tomar um chá no Parque da Aclimação? Matanê. Matanê. Obrigado.